BR-316, altura aqui do Colégio Lourival Parente E a gente nota aqui a presença da PRF no local Também a Polícia Militar do Estado do Piauí Aqui olha, a viatura do 6º Batalhão Que é exatamente o batalhão que é responsável por esta área E aqui o corpo de um homem estendido no chão, olha aí Está aí e a gente percebe ao lado do homem aí, sangue A polícia já isolou aqui a área Exatamente à espera da perícia Para que ela diga como este homem foi morto Se foi a balas, se foi a facas ou se foi no trânsito Capitão Monteiro, o que é que o senhor sabe acerca da morte deste homem? O popular diz que se trata de Carlinho Carlinho, que ele já é conhecido na área policial Tem entradas? Tem, tem, segundo as informações Trabalhando no campo da suposição Ele já deu a entrada Agora quem vai averiguar isso corretamente É a perícia e a delegacia de omissão Então o Carlinho seria um usuário de drogas, é isso? Segundo as informações de populares aqui, diz que ele é usuário de drogas E que anda aqui no Lorival Parente Acaba de chegar aqui ao local A perícia exatamente para identificar o corpo aqui de Carlinhos Que pode sim ser um homem com entradas na polícia O corpo deste homem Que ainda não tem o seu nome completo A sua identificação, a sua identidade Mas a polícia já sabe que ele é conhecido como Carlinhos Encontrado morto com alguns tiros na cabeça Na lente Então na tela da poderosa TV Antena Beijo Tchau 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 O que é isso?